A Universidade Lusófona do Porto dinamizou esta quarta-feira, dia 30 de março, uma sessão destinada a estudantes, investigadores e profissionais da área científica. Na sessão marcaram presença o convidado e moderador da aula, Amir Karanya, o professor Nuno Correia dos Santos, docentes e alunos da instituição. A ação visam abordar as dinâmicas de inovação e técnicas de construção de turbinas eólicas de acordo e tendo em consideração a experiência e formação profissional do convidado. Procurou ainda centrar-se na troca de experiências, conhecimentos e competências sobre a dinâmica dos solos, nomeadamente no âmbito das vibrações geradas pelo tráfico ferroviário. Finalizou-se com a intervenção dos presentes, através da partilha de comentários, ideias e opiniões sobre ela e a temática abordada. Eu, pessoalmente, sou um professor na universidade e também sou uma consulta, uma engenharia empresa. Eu posso se levantar, se você quiser. Então, isso me dá a vantagem de saber o que são os problemas no mercado de engenharia. E também, eu trouxe isso para a universidade. Então, geralmente, os temas que eu dê para os mestres, geralmente, são os que eu conheço são os temas de engenharia. Então, essa é a forma que eu combinei a engenharia com a acadêmica.